E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal para vocês, mais um lançamento da Soul Soul Toys direto lá da China aqui para o Brasil, aqui para o canal, esse aqui é o Night Out Spider, o Spider-Man que é uma skin que tem lá no jogo dos Vingadores, eles fizeram em cima daquela skin, e é mais um Spider-Man para eu mostrar nesse canal, na escala 1 sexto, 1 barra 7, como eu disse, da Soul Soul Toys, vou mostrar para vocês, vamos ver como é que ficou isso aqui, porque a pessoa aqui é um pouquinho fã do Spider-Man né, então quando vê o novo, a gente meio que surta, então está aqui a caixinha, a caixa é bem padrão né, meio que tem sempre um fundo muito semelhante, a imagem do personagem meio apagadinha, e o nome que esse não é um nome inventado na verdade, o nome está lá, se você olhar as skins do jogo, lá dos Vingadores, está lá, Night Out Spider mesmo, então, dessa vez está o nominho lá, mais um papelão aqui com uma arte, do visual, lembra bastante Old Man e Peter Parker também, vocês vão ver, mas eu vou tirar ele daqui, um blister simples, com uma tampa de plástico aqui, vamos lá, ó, está aqui ó, um monte de plástico, não tem tantos acessórios assim né, então vou mostrar para vocês os acessórios aqui na mão, vamos lá, ó, as teias são semelhantes às teias da Hot Toys né, a teia de balanço, as duas teias de impacto, que são essas menores, e essas mais compridinhas aqui, e é isso que tem de teia para esse Spider-Man, ó, essa é a base desse Spider-Man, bem bonita essa base, como todos os action figures da Soul Soul, e eu vou sempre repetir isso aqui né, eles tem a mesma base, só mudando a arte, né, então é sempre esse chãozinho de ônibus aqui ó, e aqui no caso a logo do Spider-Man, azul e vermelho, bem bonita a base, e aí, a haste flexível e o ganchinho, para segurar ele no alto tá, é isso, olha a quantidade de mãos que tem esse Spider cara, são 8 mãos extras, mais as duas que já estão nele ali de punho fechado, total 10 mãos para fazer pose, não dá para reclamar de fazer pose com ele, né, por falta de mãozinha, então tem a mãozinha principal, que é a mãozinha de soltar a teia, e é metal cara, também mano, então tá aqui né, um par sempre, né, aí tem mãozinhas com outras poses, mão relaxada, e é isso, mão de segurar a teia tá, tá aqui, e agora o próprio Spider-Man, vamos lá, deixa eu tirar a caixa, peraí, pronto, assim fica menos poluído o fundo, para a gente poder olhar direitinho esse Spider, mano, o visual dele é muito igual do jogo, impressionante como é igual, é bonito demais isso aqui velho, caramba, como chama atenção, sabe por quê? ele tem essas manchas escuras no couro, não é como se fosse um couro já mais desgastado, com um pouco de sujeira, mano, a climatização disso é espetacular cara, literalmente ó, olha o acabamento desse Spider-Man cara, incrível, e sabe o que é legal também, é que como ele não é borracha, você vai poder fazer umas poses mais extremas, porque ó, a camiseta dele aqui é de tecido, tá, é um tecido, a aranha sim é de borracha, é a aranha no peito, mas essa aqui é tecido, a calça é um pano, então é de boa para fazer pose com ele, vamos ver se alcança né, a gente vai testar a articulação já, primeiro eu estou babando aqui na qualidade desse sobretudo, é um corino né, meu medo é esse só com corino, se vai ou não rachar com o tempo, não dá para saber, acabou de sair, quase ninguém tem ainda, então ó, essa gola alta, muito legal, aqui a gola no pescoço também, cara, show, mas vamos testar a articulação, isso é um Spider-Man, então ele precisa fazer pose, ó, aqui na cabeça, na Red Sculpt, ele tem um ponto só aqui na base do pescoço, tá, então você consegue mover perfeitamente, olha só o tanto que ele olha para baixo, olha isso, articulação completamente livre no pescoço, tá, os braços, ó, o sobretudo não atrapalha você deixar os dois braços na horizontal, você consegue jogar para frente, para trás, articulação borboleta nos ombros, muito boa, articulação aqui no bíceps, lá dentro, articulação dupla no cotovelo, e o punho, ele até mexe, né, ó, você consegue girar completamente, ok, mas você não vai ter esse movimento aqui livre, porque, olha, ele é mais longa, né, a luva, então ela prende o braço um pouquinho, e é onde você encaixa a teia também aqui, tá, o atirador dele fica aqui, então, o punho que vai ter uma restriçãozinha, vamos ver o tórax, vamos lá, cara, como é que é bonito por dentro isso aqui, o acabamento, então tórax, vamos lá, mexe, razoável, ó, você consegue jogar para o lado, para a frente, para trás, mas é meio travadinho, e a cintura, o abdômen, ó, aí sim, você consegue abaixar ele bem, ó, ali tem uma outra camiseta, uma espuminha preta por dentro aqui, ó, você consegue mover a parte central dele de boa, tá, não tem problema nenhum, as duas trabalham junto aqui, os dois pontos de articulação, pernas, vamos lá, isso aqui imita uma calça que parece jeans, mas é um tecido mais fino, então você vai conseguir fazer uma abertura? Não, é isso aqui que vai, isso é o máximo que vai com as pernas dele, mas vai para frente, não, vai um pouquinho para trás, a coxa gira lá dentro, ok, você consegue dobrar o joelho bem, consegue, olha só isso aqui, cara, ficou bom para caramba, a bota é de borracha, essa parte de cima, a parte de baixo é separada da bota, então, isso acontece o que? Liberdade para o tornozelo, você consegue mexer para o lado que você quiser a bota dele, e aí você arruma depois o gap, tá, então ficou perfeito, cara, praticamente perfeito as articulações desse Spider-Man, não dá para reclamar muito, até porque alguns da Hot Toys, por exemplo, que são emborrachados, a gente articula menos que isso aqui, né, justamente por conta da borracha, então, tá show as articulações, eu quero trocar a mão só para a gente poder ver se é fácil ou não, botar a mãozinha de teia nele, que é metal, cara, né, vamos lá, vamos mexer nisso aqui mesmo, ó, saiu, tem uma resistênciazinha, vamos ver se para colocar é difícil, não, de boa, e é metal, cara, é metal, aí não dá para fazer assim, ó, tá vendo, a mãozinha já está dobrada, aí você ajusta um pouquinho aqui, ó, cara, vamos pausar, vamos deixar ele de pé, vou colocar outros Spiders do lado dele para ver se fica legal, e vamos para o veredito, segura aí, e essa é a parte final do review de mais um Spider-Man aqui no canal, o Night Out Spider, que vem lá do jogo dos Vingadores, tem para PS4 e PS5, não é um jogo tão bom assim, né, um jogo meio repetitivo e tal, mas tem o Spider-Man lá, DLC, com um monte de skins, e essa é uma das skins que tem no jogo, não é do jogo do PS4 e PS5, ou Spider-Man mesmo, não faz parte daquele jogo, mas é dos Vingadores, foi feito em cima do jogo dos Vingadores, tá, então, está ali para vocês, produzido pela Soul Soul Toys, na escala 1 sexto mesmo da Hot Toys, que vocês estão vendo juntos, todos eles aí, né, o Scarlet Spider, o Miles Morales, e o Peter Parker ali do Tom, apontando para a galera, tá, só para vocês terem noção de escala e tal, tá todo mundo muito bem feito aqui, cara, essa coleção Spider-Man 1 sexto é gigante, difícil de acompanhar, mas tá ficando bonito, né, esse daqui tem o visual extremamente bonito, um dos mais bonitos de todos, inclusive, um doce, não é o mais, mas é um doce, fácil, bora aproximar. Como eu disse ali atrás, ele tem o visual meio do uniforme do Old Man Peter Parker, e lembra também o Noir, né, enfim, até tem o Noir da Soul Soul, né, tem uma foto dos dois juntos, inclusive, fica bem legal, não tem o Noir, infelizmente, mas esse daqui tá bonito pra caramba, muito fácil de fazer pose com ele, o material parece ser muito bom, pelo menos a roupa ali embaixo do Sobretudo é tranquilo para fazer pose, jamais dá problema, o Sobretudo eu não tenho certeza, né, da resistência dele, eu não sei se esse corinho da Soul Soul é resistente ou não, vamos ver com o tempo, né, mas a princípio é um action filme muito bonito do Spider-Man, para quem coleciona os Spiders, mano, da escala 1 sexto, da Hot Toys, dos jogos, não tem como, né, não tem como passar isso aqui, eu gostei bastante dele, gostei bastante, pra minha nota 10, cara, eu não vi problemas, eu acrescentaria mais acessórios, né, ele tem a base, ele tem as mãozinhas ali, eu acrescentaria um pouco mais de acessórios só, mas aí aumentaria o preço, né, entraria naquela questão, né, pôr mais acessórios, fica mais caro, mas enfim, é um action figure que eu recomendo pra vocês, tá, então onde é que acha pra comprar esse Spider-Man nota 10? Express, tem lá, pronta entrega pra vender, não só esse Spider-Man, mas outros da Soul Soul também tem lá, eu vou deixar o link aí embaixo, tá, o link confiável pra vocês, e é isso, espero que vocês tenham gostado de assistir esse review aqui no canal, em breve, mais reviews da Soul Soul, tá vindo a Vampira pra mim, tá chegando já, tá, a Vampira e o Homelander deles, né, o Capitão Pátria vem também, enfim, agradeço muito a Soul Soul por confiar aqui no trabalho do canal, e agradeço a todos vocês que assistiram esse review até aqui, um grande abraço, se não for inscrito ainda, se inscreve, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho